Atenção, galera! Bom dia, está começando agora o nosso jornal. Esses são os destaques de hoje. Fique de olho em seu candidato. Você verá o homem visível. Por ser invisível, você não verá. Vai começar o Festival Internacional de Cinema. Dica culinária. Aprenda a fazer farofa de ovo com jaraqui frito. Promoção de cinema. 5 reais. Mulher não paga, mas também não entra. O verão chegou. Por isso, quando sair de casa, não esqueça o guarda-chuva, boné, preto e solar. E as mulheres não façam chapinha. A gente da nossa correspondente na Espanha, vamos falar sobre as touradas. Se vai suspender ou não. Buenos dias. Não se sabe se vai ou não liberar as touradas em Espanha. Como eu não sei traduzir em Espanhol, vocês vão ficar sem entender. A todos um bom dia. A todos um bom dia! Atenção, galera! Atenção!